O goianense Davidson Joseph, de 30 anos, que estava foragido da justiça, foi capturado após uma denúncia anônima. A prisão ocorreu na vila São Francisco, no município de Bonfim, neste último sábado, dia 24. O foragido responde pelos crimes de estupro, furto, entre outros delitos. A prisão foi efetuada pela 5ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira. Durante a abordagem, o suspeito apresentou documentação da goiana, com outro sobrenome. Porém, ao realizar consulta via sistema integrado, os policiais confirmaram a verdadeira identidade do foragido. E constataram 4 mandados de prisão em aberto. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia do município para as providências cabíveis serem adotadas. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.